Tivemos uma semana de perdas, mas também de grande sucesso. Uma semana de sucesso para a causa armênia. Duas cidades do Brasil reconheceram oficialmente o genocídio armênio e declararam um dia em homenagem às vítimas de 1915. O vice-prefeito de Lins, André Godiorlanyan, e o vereador Marcelo Japa, junto com o prefeito Igor Soares, da cidade de Itapevi, tiveram aprovados em suas câmaras o projeto de reconhecimento. O nosso profundo agradecimento a eles. Com vocês, a imagem da votação da Câmara de Itapevi. Processo nº 140, barra 2022, projeto de lei nº 077, barra 2022. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, institui o dia do reconhecimento e homenagem a vítimas do genocídio armênio de 1915, no município de Itapevi, dá outras providências. Autor, Maurício Alonso Muracami, União. O projeto de lei nº 077, barra 2022, acompanha o parecer conjunto das comissões, Justiça e Redação, Ordem Social, Econômica e Serviços Públicos, Finanças e Orçamento, opinando favoravelmente. Os projetos estão em discussão. Não vendo, nem os senhores que eram manifestarem, o mesmo está em votação. Foram aprovados os projetos com 2 votos favoráveis e 5 ausências. Mas... Após as regiões de am прим�amento, Senhora de Itapevi marchavelmente. Obrigado.